Olá, gente bonita! Que saudade de vocês! Que saudade de gravar abertura de caixa, que saudade infinita, juro! Eu tô sumida, eu sei, eu amo vocês. Mas, pra quem não sabe ainda, eu sou consultora natura treinadora. E aí, gente, tá bem intenso, faz duas semanas que tá, assim, uma loucura. Deixa eu arrumar aqui, que hoje eu coloquei até microfone pra falar com vocês. Eu tenho esse microfone, gente, só que eu esqueço. Aí, hoje eu coloquei pra ver se não pega os barulhos externos, tá? Se me ajuda aqui. Pra eu gravar rapidinho, porque já, já eu tenho que voltar no treinamento. E eu vou aproveitar aqui, que se você é consultor, tá me assistindo, fala, caramba, que treinamento é esse, gente? É treinamento do mundo digital. Se você quer fazer comigo, fala com a sua gerente, fala pra ela me procurar. A sua gerente vai agendar comigo o treinamento pro seu setor, tá? Então, faz o quê? Fala pra sua líder, fala com a sua gerente. Se você tem o contato da sua gerente direto, já fala com ela pra ela agendar comigo. E eu vou dar treinamento pela natura, não é pago, tá? Quem paga é a natura. Não, é totalmente gratuito pro consultor. Então, aproveitem, tá? Aí, fala pra sua gerente me chamar. Elas têm o meu contato, todas as gerentes têm o meu contato, meu telefone. Então, pode falar com a gerente. E aí, eu vou fazer a minha abertura de caixa do ciclo 7. Sobrou uma abertura de caixa, gente, do ciclo 6. Eu vi agora, que eu não postei pra vocês. E agora já passou, né? Não vou postar. Mas, eu vou postar o meu ciclo 7. Ah, ciclo 7, como eu estava te aguardando. Gente, primeiro de tudo, eu vou falar, ó, peguei aqui. Ah, se você não me segue lá no Instagram, me siga pra ficar por dentro de tudo. Arroba consultoria.carolmartins. Eu vou amar ter você lá comigo. Se você quer comprar algum produto no meu espaço digital, eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui do vídeo pra você clicar aí direto. Também vou deixar o meu cupom que está valendo, que vocês podem usar, inclusive, em presentes. E, o que mais que eu tinha que falar? Ah, se você não é inscrito, se inscreve. Já deixa o seu like pra mim, colabora com a Carol, tá? Eu passei maquiagem hoje, eu não queria vir com a cara toda zoada, não. Porque eu estou bem cansada. E aí, vocês vão perguntar do batom. Batom, gente, é o da Una Velvet. Lembra que eu amava? Agora, são os batons mate de Una. Esse é o Rosé Quartzo, tá? Então, é isso. Passei meus recados. Vamos lá, gente. Gente, Cereja Velã, está de volta! Aê, queridinho do inverno, que lindo! Né? Esse hidratante ficou lindo nessa embalagem, assim, meio vinho. Eu amei, 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 amei. Tá bem chamativo, né, gente? Cereja Velã, é Cereja Velã. O cheirinho maravilhoso que a gente já conhece. E agora, com a fórmula prebiótica. Continua o mesmo cheirinho, a mesma fragrância. Mas com a fórmula prebiótica, aquela maravilhosa, que se adapta a todo tipo de pele. A pele super absorve. Serve pra todos os tipos de pele e todas as regiões do corpo. Porque a gente tem região que é mais ressecada. Tem região que é mais hidratada, mais oleosa. Então, ele se adapta. Então, já tá. E eu pedi, eu vou mostrar pra vocês. E aí, de Cereja Velã, veio a desodorante, gente. E eu aproveitei a promoção. Lógico que eu sempre falo pra vocês aproveitarem a promoção. Então, a promoção era, compre quatro. Isso é mais barato, não é? Então, eu comprei. E aí, tá aqui, ó. Três. E... Tá linda essa embalagem, gente. Lindo. Três. E o quarto? É meu. Eu abri já. Na verdade, o marido. Ele acabou o Rolon. Que, gente, eu vou recomendar. Se você... Ai, meu Deus. Acho que eu vou pedir mais. Nó. Nó, 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 nó. Ele é muito cheiroso. Se você não usou ainda o Rolon da Natura, usa. Gente, ele é muito, muito gostoso. Nossa, que delícia. Cheirinho de Cereja Velã. E ele tem o cheiro mesmo, tá? Ele tem o mesmo cheiro do hidratante, assim. Tem. Ele é bem cheiroso. Eu falo com vocês, às vezes eu mostro uns Rolons que o cheiro é mais fraquinho. Né? Esse não. Esse tem o mesmo cheirinho. Ai, que delícia. Eu vou ter que pedir mais, porque depois eu vou me arrepender. Juro. Quem não usou Rolon da Natura ainda? Cara, você não fica com CC, tá? Essa é a verdade, CC, né? Você não fica. A axila fica super hidratada. Cliente meu que compra Rolon volta e não fica sem, tá? Então, você super fideliza o cliente. E se você é meu cliente e ainda não comprou Rolon de Cereja Velã, tá babado. Muito cheiroso, gente. Juro, 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 tá? Não é mentira, não. Eu vou ter que comprar mais. Eu acho que eu não ia passar outro pedido, mas eu acho que eu vou ter que passar. Aí, temos o hidratante, né? E a promoção do hidratante, esse microfone aqui, ele tá cabuloso. Eu não sei se tá fazendo barulho, que eu só descubro depois que gravou o vídeo. Mas ele vai ficar virando esse negócio aqui. A promoção, pra quem é consultor, de comprar o hidratante, você comprava cinco e vinha um hidratante. Gente, não vem o combo igual da revista. Vem um hidratante completo. Então, eu comprei aqui, lógico, aproveitei. Porque Cereja Velã é Cereja Velã, né, gente? Depois o povo tudo pede, a gente fica chorando. Então, eu peguei aqui, ó. Dois, quatro e seis, porque veio um pra mim, tá? Aí, os refis, né? De acordo com a promoção da revista. Compre o hidratante e ganhe o refil. Então, eu gostei, tá muito bonita essa cor, é linda, né? Ó, eu peguei aqui, são cinco refis. Já vendi até coisa aqui, que amanhã eu vou entregar. Ai, gente, veio, vocês não sabem. Eu comprei o kit de mirtilo pra poder compartilhar aqui com vocês. Só que aí, não tinha disponível. Nós estamos com faltas, estamos numa época muito difícil. E a Natura tá focando em sabonetes e álcool gel, tá, gente? Tá doando e tal. Então, eles direcionaram. Então, sim, no site vai faltar muitos produtos. Tanto pro consultor, quanto pro consumidor. E eles avisaram isso. Então, eu pedi o kit de mirtilo. Só que o plano B, pra mim... Falei, nossa, parece o Body Splash de mirtilo mesmo, mas não era. É o sabonete de mirtilo, o hidratante e o Body Splash de Amora Vermelha Jaboticaba. Aí, eu falei, ah, tudo bem, porque a Amora Vermelha Jaboticaba é maravilhoso e vai ficar muito bonito com o sabonete líquido aqui que eu tenho de cereja e, sei lá, ameixa e flor de cerejeira. Vai combinar pra fazer kit de dia das mães. Então, eu falei, tá bom, tudo bem. Eu queria testar pra vocês e eu amo Body Splash, mas, infelizmente, não rolou. Quem sabe depois. Aí, o hidratante. Ai, gente, que gracinha. Olha que lindo. Lindo, lindo. A Natura tá arrasando suas embalagens. E vamos ver o cheirinho. O bichinho do... Tá me pegando aqui, porque eu tô todo dia dando treinamento o dia inteiro, gente. Aqui, ó. Nossa, eu queria o Body Splash, Natura. Ele é adocicado, gente, mas ele é um adocicado. Ele não é igual a Amora Vermelha. Ele é um adocicado menos adocicado. Suave, tá? Nossa, rolão de cereja, avelã, babado. Compra. Bom. É um docinho bem suave, mas bem gostosinho, viu? Poxa, queria o Body Splash. É gostoso, eu gostei. Se tiver disponível no site, se vocês quiserem comprar, é esse de Mirtilo. É o Mirtilo e Framboesa. Ele é um adocicadinho, mas não é enjoativo. Não é... Ele é menos doce que o de Amora Vermelha e Jabuticaba. Nossa, mas eu gostei. Comprei o kit do Breu Branco. Comprei um, gente. Eu tenho muito produto aqui. Comprei um kit do Breu Branco, só pra não me arrepender. Eu já fiz, já gravei o vídeo pra vocês. Eu não sei se eu vou ficar pra mim ou se eu vou vender. Se você, se você é minha cliente aí, quer, já tá indisponível no site em quase todas as regiões. Se você quer esse kit, eu vou esperar um pouco pra ver se alguém quer. E... É isso. Tá? Daí me fala. Tá R$ 99,90 o kit de Breu Branco. Vem água de banho, vem o óleo de 100ml, vem o hidratante para o corpo de 250ml e a polpa de mãos. E eu já gravei vídeo sobre ele. Se você não viu ainda, procura aqui no canal, tá? Aí vem sacolas de presentes. Do Mirtilo, do Ecos e sei lá o quê. Ai, meu Deus, gente. Eu tô muito doida. Se eu já sou doida, vocês não sabem agora como eu tô. Aqui temos Essencial Exclusivo Feminino. E eu já tenho um vídeo gravado que eu peguei esse perfume na mão faz uns meses. E eu tava esperando chegar essa revista pra eu poder mostrar ele pra vocês. Então eu vou postar esse vídeo essa semana, tá? Do Essencial Exclusivo Feminino. E vou contar. Mudou? Não mudou? É a mesma coisa? Vou mostrar o frasco pra vocês. Tá bom? E aqui eu vou mostrar com muito orgulho a Fabi Cortinoli na minha natura. Fabi é uma colega conhecida que nós fizemos o curso de especialistas juntas. Ela é influencer. Ela é uma fofa. Pensa numa pessoa que me acompanha faz tempo lá. Desde que a gente se conheceu. Ela me acompanha. Comenta minhas fotos. Comenta aqui nos vídeos. Ela é uma fofa comigo sempre. Comenta meus stories. Então, Fabi, te desejo todo sucesso. Ficou linda. Ela ficou linda, gente. Super a cara da riqueza, né? Que é essencial. Então, ó. Você merece. Eu amei. Amei de verdade a sua campanha. E aqui, nessa outra caixa. Biografia assinatura. Sabe como? Que eu peguei vale pontos da segunda parte. Nossa, quase que cai. Não cai essa caixa não. Pelo amor de Deus. Eu peguei no vale pontos da campanha perfumada. Não tem a segunda parte? Aí apareceu pra mim o vale pontos pra eu pegar aqui, tá? Aparece automaticamente, tá? Se você bateu a meta, já vai aparecer lá. Aqui. Ilha Laços. Eu falei que ia comprar Brasil. Eu comprei. Gente, vou gravar o vídeo agora pra vocês, tá? Do hidratante e do perfume. Tá aberto sem saber por quê? Lógico que eu tô testando. A caixa chegou faz três dias. E aí eu tô testando aqui, infinito, pra poder gravar o vídeo pra vocês. E aí a gente vai falar sobre eles. E o perfume também. Tô aqui testando pra poder gravar. Então, ah, meu Deus! Eu vou gravar já o vídeo pra soltar pra vocês, tá? E aí nessa sacola vem a mostrinhas. E a outra amostra que veio, que eu amei. Ah, meu Deus! Tamara e Canela. Gente, vou dar spoiler. Que Tamara e Canela acho que vem no ciclo 9, é isso? Gente, ciclo 9, ciclo 8? Não sei, preciso confirmar. Mas é muito gostoso. Ele é diferentão, tá? Ele tem um quente da Canela, uma adocicadinha da Canela, mas ele não é um doce. Gente, ele é diferente. Ele é doce, mas não é doce. É doce, mas não é... Não sei, gente. Ai, eu gostei dele, tá? Tamara e Canela. E é isso, chega. Cansei de falar. Vou gravar pra vocês o vídeo do Ilia Laços. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra mim. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!